Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, família! Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Paula, do Instituto Anjos Solidários, lá do Seymar e José. E hoje, a ProPaula trouxe música. Isso mesmo, crianças! Nossa vivência de hoje vai ser musicalização. Nossa primeira música é Zígalo. Zígalo é um dinossauro, tá, crianças? Vamos acompanhar, então, aí a musiquinha junto com a Pro? Olha nosso pequeno Zígalo! Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você. É um pequeno dinossauro que se chama de Galo. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Suba a perna, levante seu braço, puxa a cabeça e comece a pular. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Passa os palpites, laça o barulado, fecha as mãos, se põe uma vez que é. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Deu uma voltinha, uma requebrada, cabeça com macaco. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Onde é como um pinguim, só que o seu nariz tem uma piscadinha e nossa pose. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Se o pessoal é estrela, faça uma careta, limite um hospital, tá, Luísa, tá, Su, oh, 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 Zígalo, Zígalo. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Na ponta dos pés, como uma girafa, pule com um sapo, podemos nadar. Oh, 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 Zígalo, Zígalo. Oh, 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 Zígalo. Oh, 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 Zígalo. Zígalo. Legal! Gostaram da musiquinha do Zígalo? Vocês fizeram aí os comandos da música, crianças? Espero que tenham feito, espero que tenham acompanhado aí a música junto com a Prô também. Agora, nós vamos para a nossa próxima música, que é de movimento também. É dancinha, música e movimento, tá bom, crianças? A Prô vai colocar aqui. Vocês podem ficar de pé, tá, crianças? Se quiserem para fazer os movimentos aí, tá bom? Danço pra lá, danço pra cá, uma voltinha agora, eu vou dar. Eu vou dar, danço pra lá, danço pra cá, outra voltinha agora, eu vou dar. Eu bato palma, eu bato pé, bate o pé! Uma voltinha agora, eu vou dar. Eu bato palma, eu bato pé, bate o pé! Uma voltinha sempre a dançar. Danço pra lá, danço pra cá, uma voltinha agora, eu vou dar. Danço pra lá, danço pra cá, outra voltinha agora, eu vou dar. Eu bato palma, eu bato palma, eu bato pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, agora eu vou dar. Acabou! Essa foi rapidinha, né? Foi facinho essa, né? Danço pra lá, danço pra cá, uma voltinha agora, eu vou dar. Essa foi fácil, não foi, crianças? Muito bem. Agora, a Pro vai para a nossa última música. Do barquinho dos nomes. Isso mesmo, a Pro vai colocar aqui. Vocês acompanhem, tá bom, crianças? Olha, nosso barquinho, o barquinho da Pro Paulo vai navegar. E sabe o que ele vai levar, crianças? E escutem aí, hein? O nomezinho de vocês. Estão prontos pra navegar, crianças, junto com a Pro aqui? Então, vamos lá? O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva o Antony no coração. Chuê, chuá, vou com você, amigo, Antony, que bom te ver. Chuê, chuá, vou com você, amigo, Antony, que bom te ver. Meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva o Baruqui no coração. Chuê, chuá, vou com você, amigo, Baruqui, que bom te ver. O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva o Diego no coração. Chuê, chuá, vou com você, amigo, Diego, que bom te ver. O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva o Eitor no coração. No coração, chuê, chuá, vou com você, amigo, Heitor, que bom te ver. O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva o Júlia no coração. Chuê, chuá, vou com você, amiga, Júlia, que bom te ver. Meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva o Isabela no coração. Chuê, chuá, vou com você, amiga, Isabela, que bom te ver. O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva a Milena no coração. Chuê, chuá, vou com você, amiga, Milena, que bom te ver. O meu barquinho vai navegar, um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção, uuuh, leva o Eloá no coração. Chuê, chuá, vou com você, amiga, Eloá, que bom te ver. Que legal, vocês viram o barquinho? Que navegou com quem? Navegou com o Antony, com o Baruque, com o Diego, com o Heitor, com a Júlia, com a Milena, com a Isabela e com a Eloá. Tá? Vocês gostaram, crianças? Muito bem, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo, crianças. Tchau. Até o próximo vídeo.